A gravação para o programa do Rodrigo Faro com os participantes de A Fazenda, que vai ao ar todo domingo, acabou rendendo muito caos e muita confusão na Fazenda. O segundo eliminado, Darlan Cunha, deu algumas plaquinhas para os seus ex-colegas de confinamento e, por exemplo, chamou Jaque de Chata, Alicia de Sonsa, Donzão de Desorganizado, Guerreiro e Inteligente, Raquel Chirazade de Oportunista e Inteligente. Aliás, depois da atividade do Faro, Raquel ficou emotiva por pressão do jogo, por saudade dos filhos e chorou. O detalhe maior é que Darlan Cunha não apareceu para os colegas como de praxe, não pôde interagir com os outros participantes, porque ele foi pego no pulo, fez uma combinação e, logicamente, a produção se precaveu, foi ligeira e impediu que o Laranjinha desse informações externas para os colegas. Darlan não participou da interação, apenas distribuiu as plaquinhas que foram reveladas pelo apresentador Rodrigo Faro. E isso ficou nítido para os outros participantes, que comentaram e repercutiram bastante o assunto depois. Aliás, alguns acreditam que Darlan possa até sofrer alguma consequência, uma rescisão contratual, perder o cachê, etc. A esse ponto, talvez, a Record não chegue, mas que a situação ficou feia, ficou. Darlan combinou com Cariúcho e Jenny de dar plaquinhas ruins, para as duas caso elas estivessem mal com o público aqui fora. Se inscreve no canal e deixa o joinha para mais atualizações. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.